Vou utilizar esse colar que eu já tinha aqui e também um prato ou qualquer superfície que seja fácil para remover a cola quente. Espalho bem o glitter na área que eu vou aplicar a cola quente e depois vou colocando a cola aos poucos, no formato que eu preferir. Pode fazer um círculo, uma gota, um coração, entre outros. Pego o colar e já grudo ali na cola quente. E aí está pronto. Se precisar, utilize uma tesourinha para acertar as bolas. Viram só que linda a dica e fácil, né? Uma ótima ideia.